Eu esperava um jogo diferente de São Paulo, São Paulo muito apático, né, o segundo gol do Del Valle é uma coisa bizonha, assim, ridículo, a marcação do São Paulo, né, um time totalmente sem bril, assim, eu percebi um time sem sangue, né, o segundo gol dos caras, você vê que o cara sai do meio campo correndo e ninguém marca, ninguém acompanha o cara. Desculpa, quando você fala numa final de campeonato que tremeu, que faltou sangue é porque tremeu? Não, não digo tremeu não, mas eu acho que faltou um pouco mais de tesão, de saber da importância que esse título tinha pro São Paulo, pro torcedor de São Paulo, e eu acho, a percepção que eu tive foi que os jogadores não tinham esse entendimento dentro de campo, não sabia do que, da importância que tinha esse título pro São Paulo e pra torcida, né, São Paulo que faz um ano, a gente falava aqui que o ano do São Paulo com o título era um ano muito bom, sem esse título seria um ano péssimo pra ser esquecido mais uma vez, e é o que aconteceu, é um ano pra ser esquecido, não sei o futuro do São Paulo, a gente não faz ideia do que o São Paulo vai ser pro ano que vem, se o treinador vai continuar, se não vai, se o jogador vai sair. É, eu também acredito que não, porque a cobrança agora vai ser grande, quando você joga num clube do tamanho do São Paulo, a cobrança é gigante, então, fica essa dúvida na cabeça do torcedor São Paulino, né, de não saber o que esperar pro ano que vem.